Música Daí galera, Shaft novamente na área, 1 vs 1 lá pra The Green Arábia, jogo de Incas contra a civilização dos 1... Jogo difícil Vamos lá pra ver se eu consigo fazer Uma estratégia Talvez ofensiva pra fugir dessa linha de Hunos Vamos lá Aproveitar ali pra fazer a nossa Exploração inicial Com as ovelhas naquele setor ali Com a civilização dos Incas É uma civilização boa, ela é forte, mas ela tem suas peculiaridades pra você tirar e extrair o melhor dela Só que nesse tipo de mapa, certamente Hunos é sempre melhor Isso é um fato Tô fazendo aqui toda a parte de exploração inicial em Green Arábia Eu vou agrupar aqui as minhas ovelhas, não vou espalhar muito elas, vou deixá-las mais numa linha de segurança Vamos selecionar ali aquele local, vamos ver onde que é mais viável aqui a primeira Lumber Camp Estando aqui para baixo Fazer mais pra cima ali pra centralizar melhor a coleta de madeira dos dois lados Olha aí, guarnecendo os vios Vamos aqui, tendo cautela Na exploração Falta duas ovelhas, tem um bora ali embaixo Aproveitar pra pegar aquela ovelha Vamos caçar já o primeiro bora antecipado ali pra não ter problema de roubar Vamos aqui avançando Olha só, um Vilsa resolveu lá buscar o que não devia Vou ter que botar mais um Vilsa aqui pra caçar Food Vamos aqui continuar a nossa exploração Como ficou zoado ali, eu vou ter que fortalecer mais ainda a questão da coleta de carne ali E vai atrasar meu mil Vamos aqui explorando Parece que falta duas ovelhas ainda Vamos ver aqui as entradas Posiciono ali pra caçar o segundo bora Ele já localizou ali minha base Mas é que ele não vai pegar meu bora aqui Ou atrapalhar a caçada dele Tá salindo forte, eu tô pensando em jogar De maneira ofensiva Catar a base dele Tem que fortalecer a caça de comida Conferir se a base dele se localizar pra parte superior Vamos abrindo aqui Por enquanto tem um problema ali que não localizei a base dele Eu vou fazer a caça daqueles Deersa O bom é que acumulei bastante madeira Tem que cuidar isso aqui Eu sabia, não deu tempo Mas eu vou dar uma de doidão e vou pra cima mesmo Sem medo de ser feliz Muito azar ali Mas vamos pra cima Não tem medo Eu vou erguer uma barraca aqui na No meio da estrada Vou tentar fazer os militeas Vamos ter ali, pessoal, uma calma Lá vem o bonitão Olha só, o bonitão vem Eu vou superar acima dele Ele vem com vários militeas Ele acha que eu não vou ser doidão Eu vou ser doidão pra cima dele Eu não quero nem saber Tenho medo, não Vou tacar pra cima dele mesmo Nem que eu tenha que Sacrificar os meus views ali Agora ele vai ter que lidar com torre Se ele acha que ele é doido Eu sou mais doido que ele Vem, esse aqui é mais doido Deixa eu ver se eu consigo ter uma Alguma linha de entrada ali Aqui eu acho que eu já consigo uma linha pesada Pra cima dele de torre Ali, ó Tem que pegar aquela madeira ali Ali, ó Já peguei alguns views dele ali Não, 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 não Vamos ali recuar, pessoal Vamos tentar dar um prejuízo pra ele ali, ó Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.